Eu me chamo William Pontes E eu me chamo Everton Pascual Nós somos os Cobras do Teclado E vamos interpretar agora Do saudoso Adelaide Bertucci Itajaíba Matana Na minha terra que é lugar de alegria Na minha terra que é lugar de alegria Na minha terra danço sorte por gostar Um chate velho arrodeado pros dois lados Dá na gente um bom agrado ver um barucho dançar Um chate velho arrodeado pros dois lados Dá na gente um bom agrado ver um barucho dançar Ai como é lindo quando o baile tá animado Que a gauchada dança o chate é figurado Até os velhos vão comer o ar que a moçada Arrodeia pro leilado relembrando o passado Até os velhos vão comer o ar que a moçada Arrodeia pro leilado relembrando o passado Ai que alegria quando eu pego na minha gaita E toco um xalote pra moçada dançar Enquanto isso a gaita velha vai chorando E meu peito vai cantando pra moçada se alegrar Enquanto isso a gaita velha vai chorando E meu peito vai cantando pra moçada se alegrar Ai que saudade que eu tenho da minha terra Ai que saudade que eu tenho de ir pra lá Uma saudade que invade o meu peito Que aqui nem tem o jeito de pegar e de cantar Uma saudade que invade o meu peito E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar E até nem tem o jeito de pegar e de cantar O que é isso?